Eu fiquei meio estático quando eu vi isso aqui, BlackRock faz forte recomendação de investimento em Bitcoin, você fala assim né, pessoal hoje fala que investimento em Bitcoin é, se você é arrojado, uns 5% para você que é arrojado, ah, investir em Bitcoin, não é 1%, sabe quanto que BlackRock falou? 84,9%, impressionante, segundo o documento, mesmo com a extrema volatilidade do Bitcoin, sua alocação ideal em uma carteira seria 84,9% devido a maneira com que foi escrito, os seus próprios autores parecem impressionados com os resultados de estudos, 84%, os caras estão sabendo de coisas que a gente não está sabendo, Só pode Avatar de Bruce Lee vai ensinar artes marciais no metaverso, então aqueles que desejam participar podem fazê-lo cunhando seus avatares nas blockchains da Polygon e Ethereum né Poxa, Bruce Lee é uma figura realmente icônica, teve um tempo que eu era fissurado pelo cara, estudei tudo que tinha para estudar, olhei tudo que tinha para olhar e tudo que eu sei a respeito do que ele escreveu e da arte marcial que dizem que ele criou, é que de fato ele não criou uma nova arte marcial, ele criou uma filosofia que é totalmente diferente né, Tanto é que hoje você vê pessoas aí, especialistas em jet kundu, jet kundo, enfim, como quiser pronunciar, só que a grande verdade é que o Bruce Lee, enfim, embora ele tenha desenvolvido o jet kundu, isso daí era mais uma filosofia do que uma arte marcial em si, mas enfim né, o metaverso está crescendo pra caramba, várias empresas estão aderindo e você junta, fica imaginando, a gente já tem essas inteligências artificiais aí que estão ressuscitando as pessoas né, Vão ressuscitar o Bruce Lee de várias e várias e várias formas através de um conjunto de inteligências artificiais e metaverso pra gente poder interagir com ele e tudo mais e nesse caso aqui poder aprender artes marciais com o Dito Cujo. Volkswagen investe 3 bilhões de reais em fabricante chinesa tá, e a gente está falando aí novamente de carros elétricos e a empresa em questão chama-se XPeng e a grande questão é que poxa, o pessoal fica toda hora falando aí, Ah, a energia elétrica no mundo pode colapsar, a maior parte das usinas de energia no mundo são a carvão, isso polui muito o meio ambiente, é algo terrível, ó o Bitcoin é o vilão porque utiliza energia elétrica, então ele tá poluindo o meio ambiente, então peraí, né, daí o pessoal tá investindo tanto, tanto, tanto em carro elétrico, mas será que a estrutura no mundo vai aguentar se todas as pessoas que tem carro movido a combustível com gasolina né, eu nem gosto de falar que é combustível fóssil porque não existe comprovação disso, que é de origem fóssil, mas o pessoal utiliza combustível de origem do petróleo e toda essa galera se migrar pra carro elétrico vai ter condições do mundo todo suportar isso? né, não sei, eu acho assim que é um tipo de discurso que a gente não tem como chegar na verdade porque tem muita gente mentindo aí no meio do caminho. Polícia Federal indicia sócios da Brás Company aponta fuga para a Argentina com passaporte de parentes, organização criminosa, então o pessoal tava aí pensando né, poxa, como que o Antônio Ais e a Fabrícia conseguiram fugir aí pra Argentina né, se a polícia tava atrás e não tem registro e tudo mais, o que que tá rolando né, então eles pegaram passaportes aí de outras pessoas da família né, eu não sei se isso vai se enquadrar inclusive em quando você finge ser uma outra pessoa que é a falsidade ideológica, mas né, de fato foi algum tipo de fraude aí que eles cometeram, além de todo o resto que rolou aí em relação à empresa, tá, mas eu assim, eu já tô vindo dos bastidores já faz bastante tempo que o Antônio Ais em breve vai ser preso, eles conseguiram a localização dele, conseguiram acesso, um negócio lá que ele fez acesso, não sei onde ele também, eu acho que nem posso contar isso né, mas enfim, conseguiram acesso de alguma maneira onde o Antônio Ais tava, e agora, né, vamos ver o que que rola aí.